O mundo do armazenamento passa por uma transformação como toda a TI. Nós tínhamos o armazenamento físico por meio de servidores e agora se fala em armazenamento por software. O que é isso e como as empresas brasileiras podem vir a adotar o armazenamento por software? Essa transformação tem muito a ver com a adoção do modelo de computação em nuvem. As organizações estão precisando repensar suas áreas de tecnologia, buscando mais agilidade e eficiência. A nossa visão é a visão do data center definido por software, Software Defined Data Center. E essa visão é muito focada em abstrair o controle dos elementos, dos equipamentos e permitir que esse controle abstraído seja programado, automatizado para eu ganhar velocidade nas operações. A gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, o que já aconteceu com os servidores. Servidores já foram virtualizados em sua maioria, é uma tecnologia bem madura e hoje você tem muita agilidade ali. Falta principalmente ao armazenamento, assim como algumas outras tecnologias como conectividade, redes, acompanhar essa transformação para eu ter realmente uma área de infraestrutura acelerada. Aqui dentro do MC Forum, a gente apresentou a plataforma EMC Viper. O Viper foi anunciado no MC World e é a nossa visão para o data center transformado pelo software e o armazenamento definido por software, o Software Defined Storage. O Viper é uma plataforma de software que vai permitir agregar o controle de diferentes sistemas de armazenamento, concentrar a gestão dos serviços heterogêneos de armazenamento. Então daí vem a questão de que o armazenamento antes era apenas físico, mas agora ele está cada vez mais lógico, porque eu estou armazenando inteligência, objetos, junto apenas a informação crua. Então com essa transformação, a EMC vislumbrou a necessidade dessa nova plataforma, o Viper. O Viper, ele divide o desafio de controle dos dados, do realmente o caminho dos dados, o Data Path. Então o Viper, ele tem o que nós chamamos do Data Control, onde eu vou cuidar da automação, orquestração e da visão integrada de recursos de armazenamento, inclusive heterogêneos, não apenas sistemas EMC, e tem a questão do Data Path, onde eu vou poder ter o controle daqueles serviços de acesso à informação. Os recursos que hoje, eles realmente são muito físicos, eu estou falando de file systems, LUNs, coisas que sistemas operacionais controlam. Mas também, dentro da nossa visão, coisas que aplicações vão poder controlar diretamente, como objetos e sistemas de arquivos de grande volume, como o Hadoop File System. Então o Viper, ele vai ser essa plataforma bem completa, mas o objetivo é que ele seja muito simples de consumir e muito simples de arquitetar. E principalmente, passar o trabalho do administrador de histórias de hoje, que é muito operacional, para um trabalho mais estratégico. É exatamente isso que eu queria te perguntar. Existe a possibilidade, então, do administrador de histórias de virar uma pessoa estratégica dentro da equipe? Esse é o principal desafio. Hoje, um administrador típico de armazenamento de um grande data center, ele é muito ocupado fazendo as atividades manuais sobre cada elemento que ele gerencia. E o Viper, ele vai transformar essas operações em automação. Com isso, a ideia é que um especialista em histórias vai poder recuperar aquele tempo em que ele gasta, não agregando valor direto ao negócio, valor estratégico, mas operando em realmente eficiência, controle do nível de serviço acordado. Se você é uma TI como serviço, você promete para o seu usuário um nível de serviço. Agora você tem que cumpri-lo. Então um arquiteto tem muito mais condições de cumprir um nível de serviço que um operador. E o operador, ele está cada vez mais software. Ele vai virar automação. Esse é o segredo dos grandes cloud data centers e o que o Viper vai permitir é que as organizações tenham essa eficiência de forma mainstream, de forma fácil e simples e produtizada com a garantia da qualidade da MC. Quando que o Viper chega ao Brasil? O Viper foi anunciado no nosso MC World em maio, com a promessa de estar disponível até o final do ano. Então o anúncio será mundial, global e o Viper vai estar em breve aqui disponível, pertinho dos nossos clientes, ajudando eles a ganhar mais velocidade e eficiência nas áreas dos data centers.